Olha pessoal, nós estamos aqui visitando o Galpão das Artes e hoje o Galpão das Artes assevera ainda mais o seu nome falando em artes e ele cedia um evento ligado à Secretaria de Educação. Fábio André, que é o curador aqui do espaço, ele fala pra gente qual a importância de receber crianças num espaço que forma educadores, que forma pessoas para uma nova leva de apreciadores de cultura. Estamos salvaguardando a cultura da infância e os saberes e os fazeres da cultura em geral. Bom dizer que o programa Educação em Família, ele pertence à Secretaria de Educação do município que faz parte de uma grade de ações do MEC, que é o Ministério da Educação. Trazer a família e trazer os profissionais de educação para espaços diversos. Nesses espaços diversos, coube o Centro de Criação Galpão das Artes e coube uma programação também criada pelas próprias crianças. Então a cultura da infância é a produção da leitura e desses saberes do que elas leem e do que elas produzem enquanto texto, enquanto fala e constitui também uma apresentação. No palco tivemos a apresentação da Emília, já que o mês de abril, o mês recente, tratava da importância da leitura. E o José Bento Monteiro Lobato, ele foi esse grande incentivador lá atrás e hoje nós temos outros incentivadores da leitura. E daqui a pouco será a vez do boi dourado, ou seja, a prata da casa ganhando espaço enquanto aula, enquanto troca de saberes. Falando em aula, troca de saberes, aprendizado, é uma oportunidade muito bacana de formar plateia, não? Também. Além da formação da plateia, é a extensão da aula de arte. Porque muito se fala que a arte dentro da sala de aula é produzir o desenho, é produzir o cartaz, é produzir a maquete, é interpretar, é dramatizar. E quando ela sai do espaço, do muro, dos muros da escola e adentra um espaço não formal como o nosso, ela passa a vivenciar o que Paulo Freire dizia. Ou seja, as formas de aprender se tem desde mesmo debaixo de uma árvore. Então, que bom que as nossas crianças têm esse guarda-chuva de ações. E melhor ainda, quando neste mês estamos celebrando o dia de combate ao abuso sexual, que é o dia 18 de maio. Está aí a importância de nós incentivarmos as nossas crianças a denunciarem. E uma das primeiras formas de encontrar o abuso é através do desenho e as expressões das cores. Está certo, Fábio. Muito obrigado pelas suas informações. Gratidão e parabéns à Secretaria da Educação, parabéns ao nosso Secretário da Educação e ao pessoal que está à frente do programa Educação em Família. O Civaldo Venerando e a Paula Carina. O Civaldo Venerando e a Paula Carina.